É que na gaiola hoje é dia de baile E as novinha gostam de afrontar a vontade Quando o som toca e começa o combate É bunda que voa, é bunda que bate É bumbum que voa, é bumbum que bate Ó na gaiola a novinha banca Todas elas metem, todas elas transam Ó na gaiola a novinha banca Todas elas metem, todas elas transam Ou vai foder vendo a visão da penha Onda da bala, moda a calicinta Ou vai foder vendo a visão da penha Onda da bala, moda a calicinta É que na gaiola hoje é dia de baile E as novinha gostam de afrontar a vontade Quando o som toca e começa o combate É bunda que voa, é bunda que bate É bumbum que voa, é bumbum que bate Ó na gaiola a novinha banca Todas elas metem, todas elas transam Ó na gaiola a novinha banca Todas elas metem, todas elas transam Ou vai foder vendo a visão da penha Onda da bala, moda a calicinta É bumbum que bate na gaiola a novinha banca toda É foder Jardimere banca, moda a calicinta É bumbum que bate na gaiola a novinha banca É bumbum que bate na gaiola a novinha banca Obrigado.